Valeu, YouTube, tudo bem? Hoje eu vou estar jogando esse jogo aqui, ó. Acho que é o Grammy que fala. Nossa, eu vou diminuir, porque... Essa música é muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá. Eu dei uma jogadinha, porque é pra mim aprender. Vamos dar play. Passo. Começando o jogo. Dá vontade de tirar o folhinho. Aí eu vou... Vou jogar um pouco de água. Aqui tá muito claro. Eu tô com medo, porque eu sei que ela vai abrir a porta. Eu vou me esconder debaixo da cama. Eu vou abrir a porta depois de me esconder debaixo da cama. Ah, meu Deus. Tá travando. Vamos ver. Muito... Muito assustador. Tirar o folhinho com o nosso. Obrigado por ficar escutando isso. Ai, ai. Ah, não, gente. Eu não quero jogar isso. Muito assustador. Ai. Eu saí. Vou ir lá pra baixo. Ai, o que aconteceu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Nossa. Muito assustador. E o pior é que fica travando. Que raiva. Eu não sei se é meu celular ou o jogo deve ser o celular. Ai, que raiva. Tipo, eu tô olhando pra cama. Vou ficar aqui. Pra nem saber. Gente, eu acho que depois desse vídeo eu vou jogar um outro jogo. Que, tipo, você vira um móvel ou eu acho alguma coisa assim. E, tipo, as pessoas voltam a te procurar. Isso aqui eu nem vou ficar tanto tempo jogando porque, nossa. eu não gosto. E eu acho, gente, que eu já tenho um hater. Sério. Porque, tipo, quase... Não, eu não sei. Todos os vídeos que eu posto já dá dislike. Um dislike. Eu não entendo. Ai, ai. Que raiva. Eu tinha, tipo... Eu tinha um Minecraft, né? E ele dava... Ele dava as coisas. Dava pra jogar. Ai, eu acho que passa um tempo e depois já não dá pra jogar mais. Por causa que... Tipo, eu falo jogar no Xbox. Na Xbox Live, eu acho que é isso. Ai, ele desconecta e não dá pra não jogar mais. E aí, será que ela não vai vir, não? Precisa de jogar mais, né? Cadê ela? Cadê a vovó? Ai, gente. Eu não sei. Eu não tenho ideia pra vídeo. Tipo, eu quero gravar Clash Royale porque, tipo, eu vou ganhar um baú lendário. E... Eu quero ver, gravando o vídeo, o que vai vir. Porque, tipo... Eu tava... Sexta-feira, de madrugada. Já faz um tempinho. Tipo, de madrugada, eu ganhei o Lenhador e o... Não, o Spark que eu já tinha. O Lenhador e o... Como é que fala? O Dragão Infernão. Depois, no sábado, eu ganhei o Lava Hound. Depois, segunda, eu ganhei... O Mega Cavaleiro, que eu já tinha. Que já tava no nível 2. E, nossa... Até montamos um grupo. E... Quarta-feira, eu ganhei a Bruxa Sombria. Tipo, nossa... Eu joguei muito tempo, muito tempo mesmo. E... Eu nunca tinha ganhado lendária tanto rápido, assim. Porque eu acho que, tipo... Eu fiquei passando de arena rápido, né? Eu só ficava na arena 8. Depois, eu fiquei na 9. Fiquei um tempão na 9. Depois, eu passei pra 10. E, pra 10, eu passei rapidão. Pra 11. Agora, eu tô na 11. E, tipo... Quase toda hora, eu ganhei uma lendária. Toda hora, não, né? Tipo... Ah, deixa. Ela vai vir, não? Ai, gente, vai. Eu vou ir. Eu vou ir. Seja o que Deus quiser. Abre! Ou eu vou ficar aqui. Eu tô trancada? Eu não entendo. Olha aí, ela. Ela passou. Ela passou. Não tô entendendo. Cadê o buraquinho? Não vou sair daqui. Tô com medo. Cadê o buraco? Tampou. Não. Tampou. Não sei. Tum, 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 tum. Deixa eu ver. 7. Eu tô trancado. Ah, gente. Se vocês quiserem que eu jogue outros jogos, vocês comentem aí. Porque... Aí, ó. Não tá. Eu tô clicando aqui nessa mão e não vai. É isso. Tchau. 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 Tchau.